Daenerys Targaryen sempre foi uma das personagens mais incríveis e intrigantes da série Game of Thrones, e rapidamente a Dany se tornou uma queridinha dos fãs. Por isso mesmo foi chocante quando a gente viu o final dela em Gotch, que deixou o público boquiaberto e com um gosto muito amargo na boca. Afinal, por que estragaram Daenerys daquela forma? Mas se apesar de tudo eu te dissesse que não foi apenas o final da Daenerys em Game of Thrones que foi estragado, e se eu te disser que a Daenerys da série é uma sombra muito fraca se comparada com a sua versão original, que é a verdadeira Daenerys Targaryen das Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, é justamente sobre essas duas personagens, que na verdade é a mesma, que a gente vai falar hoje. Eu sou o Thea Gamagaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala Boca Thiago, e antes de mais nada eu preciso explicar que esse vídeo é sim uma comparação do desenvolvimento da Daenerys da série com a Daenerys dos livros. Eu sei que Game of Thrones é uma adaptação, e nenhuma adaptação é feita para ser idêntica à obra original. Cada obra tem as suas particularidades, e mudanças não são apenas necessárias como muito bem-vindas. Porém, é inegável que os livros de Gote e a série estão intrinsecamente conectados, já que os livros são a base para toda a história que foi contada em Game of Thrones. Então, a comparação entre essas duas obras é bastante justa, e até certo ponto eu acho que é bem saudável fazer isso. Então, tendo dito isso, a gente pode começar lembrando que, inicialmente, Game of Thrones conseguiu apresentar a Daenerys muito bem dentro da sua essência, lá na primeira temporada da série. Na verdade, esse é um acerto geral da adaptação, que conseguiu apresentar muito bem quase que todos os personagens que estão presentes no primeiro livro das crônicas, que é a Guerra dos Tronos. Mas a verdade é que em determinado momento da obra, a Daenerys começou a ficar completamente simplificada. Diversos elementos da sua história original, que nos livros é cheia de profecias, magias, decisões difíceis e intrigas políticas, foi sendo reduzido ao plot de uma conquistadora qualquer que sonha em voltar para casa, independente do que ela vai fazer para chegar lá, ou mesmo o porquê dela querer chegar lá. Afinal, pensando exclusivamente na série, qual é o motivo da Daenerys querer tanto voltar para o Trono de Ferro? Qual era a urgência que ela tinha em recuperar Westeros, sendo que ela nunca havia pisado lá? Qual era o legado da sua família que ela valorizava tanto, sendo que os Targaryen mais próximos que ela teve eram violentos ou loucos, como o seu irmão Viserys e o seu pai Aerys? As motivações e inflexões internas da personagem são exaustivamente abordadas nos capítulos da Daenerys nos livros. Ela é cheia de dúvidas sobre quem ela realmente é e quem ela quer ser. A história do seu pai, por exemplo, a perturba e inúmeras vezes ela considera se está ou não ficando louca igual ele. Da mesma forma, o seu desejo sincero em libertar a Bahia dos Escravos está sempre contrastando com as profecias que ela ouviu sobre precisar voltar para casa e precisar cumprir esse legado Targaryen. Mas essas questões internas e as problemáticas são deixadas em segundo plano em Game of Thrones ou mesmo às vezes são completamente esquecidas. Temporada após temporada, o arco e os dilemas da Daenerys são deixados de lado e a sua narrativa vai sendo resumida e ficando cada vez mais simplificada. Por exemplo, como a Daenerys aprendeu a domar os seus dragões? Na quarta e na quinta temporada, o dilema dos dragões é apresentado na série. Conforme os dragões crescem, essas criaturas vão ficando mais insubmissas e a Daenerys não sabe como lidar com eles. Tanto que ela apreende dois dos dragões que ficaram em Meereen lá na quinta temporada. Justamente porque não consegue mais controlar as ações deles que estavam levando algumas mortes na nossa cidade. Porém, no final da sexta temporada, a Dany parte com os dragões para Westeros depois de reconquistar Meereen e esse plot da insubmissão dos dragões é completamente esquecido. Os dragões estão obedientes e sem nenhum desvio de personalidade. Assim, um passe de mágica. E falando em ida para Westeros, como explicar o fato absurdo da Daenerys chegar no Castelo de Pedra do Dragão, um dos locais mais importantes de Westeros, a sede ancestral da casa Targaryen e o local onde todo mundo sabia que a Daenerys iria desembarcar e o castelo está simplesmente vazio. Poxa, será mesmo que depois da saída do Stannis, ninguém ficou como guarda do castelo, como acontece nos livros? A Cersei não colocou lá nenhuma mardilha sequer, mesmo sendo uma localização super estratégica e muito próxima de Porto Real? Ainda seguindo nessa linha, na sétima e oitava temporada, o arco da Dany é sobre conquistar Westeros. Mas os dilemas do que isso significa são sempre muito superficiais. Além disso, a série parece não saber muito bem como abordar os dilemas mais simples de uma guerra. Como a Daenerys dizer que, para manter o conflito em andamento, ela vai precisar garantir uma cadeia de suprimentos e comida para os seus exércitos. Mas poucos episódios depois, ela usa o Drogon para destruir um comboio inteiro e completo de suprimentos vindos lá de Jardim de Cima. Vai entender. Na série, a gente também vê a Daenerys falar o tempo todo sobre como seus dragões são seus filhos, como ela gosta deles, ama eles. Mas ela não parece se importar muito com a morte do Viserion pelas mãos do Rei da Noite, especialmente depois de fazer aquela missão suicida para lá da muralha, na qual ela leva, por algum motivo inexplicável, os três dragões. Na série, ela dá muito mais atenção para o Jon Snow, que estava machucado, mesmo que ela tenha conhecido ele há poucos dias. E o Viserion, o filho dela, basicamente ela cagou. Bom, e seguindo por coisas esquecidas na série, como o George R. R. Martin já afirmou, nos livros, os Targaryen não são a prova de fogo. Mas na série, eles colocaram a Daenerys tendo esse poder mágico. Mas como quase toda magia presente em Game of Thrones, isso simplesmente é deixado de lado nas temporadas seguintes, especialmente depois da sexta temporada. Esse poder da Daenerys, ou qualquer outro poder que poderia ser explorado da personagem, seja pelo seu sangue valiriano, ou pelos seus sonhos de dragão, também foi completamente deixado de lado no pagode. Provavelmente, o momento mais mágico da Daenerys depois da primeira temporada é quando ela está vendo as profecias na casa dos imortais. Nos livros, esse evento é cheio de reviravoltas, com a Daenerys tendo previsões emblemáticas, prevendo, por exemplo, o casamento vermelho e conhecendo um pouco mais sobre o seu futuro. É nessa cena, por exemplo, lá na casa dos imortais, que ela descobre que será traída três vezes, algo que impacta ela muito durante a trama. Porém, na série, a gente teve só um pouco de fanservice na profecia das casas dos imortais. No máximo, eles conseguiram espelhar a cena que ela morreu na oitava temporada, fazendo ela bem parecida com a cena que ela vê o trono de ferro e a sala do trono destruída lá na casa dos imortais. Mas isso foi o máximo. E falando em casa dos imortais, talvez o arco de Qarth seja o maior exemplo de como a trama da Dany ficou completamente simplificada. Não existe um bom motivo para a Dany estar ali na série. Além disso, personagens importantes para sua trama, como o Charo Shondaxus e a Qaith, são porcamente apresentados. Em Game of Thrones, ambos são deixados em Qarth, completamente esquecidos para o decorrer da história. Enquanto isso, nos livros, a Qaith continua servindo de guia para a Daenerys, mesmo sendo uma personagem cheia de mistérios e enigmas. E o Charo representa os interesses da cidade de Qarth, e até mesmo trai Daenerys, como aconteceu lá na segunda temporada. Mas nos livros, isso ocorre apenas lá na Dança dos Dragões, o quinto livro, e representa não uma mera mesquinharia do Charo, representa uma declaração de guerra de Qarth contra Meereen e contra Daenerys. É bem mais profundo a situação. Meereen, inclusive, talvez seja um dos plots que mais sofre com isso. A série ignora toda a complexidade das políticas que a Daenerys precisa construir em Meereen, simplificando o máximo possível a sua história na cidade, e eliminando os personagens o mais rápido que pode, apenas para levar a Daenerys o quanto antes para a Westeros. Sir Barristan Selmy encontra um final ridículo na série, mesmo ainda estando vivo nos livros e sendo fundamental para a Dany. Belas, o forte, foi um personagem cortado do plot da Daenerys, assim como o jovem Griffey, o Jon Conniton, o Quentin Martell também, e vários outros, sempre deixando a trama da Daenerys mais simples e rasa. Talvez a gente possa dizer que, nos livros, esse seja o arco mais complexo da Dany, e o que mais faz falta para ela lá em Game of Thrones. Afinal, é em Meereen que a Daenerys se esforça muito para agir através dos caminhos políticos e pacíficos. Ela tenta respeitar a cultura de Meereen, negocia com seus inimigos e faz muitas concessões. Tudo para conseguir uma paz insatisfatória e que rapidamente vai por água abaixo. É em Meereen também que a gente vê como as questões morais e éticas da jornada da Daenerys nos livros são baseadas em ela perceber que muitas das consequências para suas ações são ruins, são terríveis, na verdade. Mesmo quando a Dany faz algo bem intencionado, a sua decisão pode acarretar em dor e sofrimento. Nos livros a gente tem, por exemplo, a figura da Dorya e da Haseya, duas garotas que a Dany se culpa pela morte e levam ela a decidir ficar em Meereen, cuidar do povo e até mesmo prender os seus dragões. E mesmo assim, depois de todo um cenário complexo, é no final do arco de Meereen que a Daenerys aceita que ela não pode salvar todo mundo e ela finalmente decide seguir para o seu lado dragão, aceitando também o lema da sua casa, que é fogo e sangue. E se a série tivesse tido esse mesmo cuidado com o desenvolvimento para a Daenerys, talvez o final dela pudesse ser também ser traída e morrer pelas mãos do Jon Snow. Mas com certeza suas ações teriam sido bem mais compreensíveis e bem estruturadas e ela não teria se tornado uma tirana radical como aconteceu lá nas últimas temporadas de Got. Além disso, nos livros a Daenerys é uma personagem muito jovem que carrega esse legado enorme nas costas e está sendo o tempo todo testada e pressionada pelos outros. Ela precisa lidar com diversas culturas e grupos sociais diferentes durante a sua jornada, negociando e lidando com mercenários, mestres de escravos, políticos, líderes religiosos, magos, comerciantes, etc. Da mesma forma, internamente, a Daenerys dos livros deseja intensamente voltar para casa, tanto para Westeros quanto para sua casa com a porta vermelha em Braavos, que representa um desejo sincero da Dany em viver uma vida tranquila e em paz que, ao mesmo tempo, contrasta muito com essa ideia de ela querer honrar o legado dos seus ancestrais e reconquistar Westeros para se tornar um verdadeiro dragão, um verdadeiro Targaryen e continuar a história do Aegon Conquistador. Por isso, nos livros, a história da Daenerys é sobre uma garota que tenta ajudar as pessoas ao seu redor, mas que, ao mesmo tempo, precisa tomar diversas decisões difíceis, algumas quase impossíveis. E, nos livros, ela realmente sofre por isso. Nas crônicas, toda a sua campanha de libertação da Baía dos Escravos é inicialmente gloriosa, mas, logo em seguida, traz apenas mais caos para a região, com massacres, guerras, doenças e uma onda de violência sem fim surgindo por conta das decisões precipitadas ou das decisões violentas que a Daenerys acaba tomando. As cidades que ela liberta são rapidamente reconquistadas pelos escravagistas e, até em Meereen, ela se vê incapaz de salvar realmente o povo, vivendo um cerco militar por fora da cidade e uma rebelião dos Filhos da Árpia por dentro, com milhares de refugiados morrendo de doenças nos seus portões e clamando por uma ajuda que a Daenerys simplesmente não pode dar. E, mesmo num cenário tão caótico e difícil, nos livros, a Daenerys lida com isso. Seu plot político talvez seja o mais complexo de toda a saga das crônicas, mas, na série, ele foi resolvido em uma ou duas cenas como se chegar com os dragões lá em Meereen e lidar com os escravagistas com fogo e com os Dothraki fosse a solução, sendo que, na verdade, na história, esse seria parte do problema. Essas decisões radicais são parte do problema. E eu nem mesmo comecei a falar sobre ela ser a personagem com o maior potencial de ser o Azor Ahai, junto com o Joe Snow, porque toda essa questão do príncipe que foi prometido é completamente deixado de lado nas últimas temporadas. Mas, conforme eu já trouxe aqui num vídeo, a Dani nasceu da fumaça e sal. Ela acordou os dragões de pedra, tem neles a sua luminífera e ainda cumpre outros requisitos para ser aquela destinada a vencer a longa noite, como ser descendente do Aerys e da Rayla, que são os pais dela. Porém, em Game of Thrones, a Dani virou uma personagem obcecada pelo poder, mesmo sem ter um motivo muito desenvolvido para isso, morrendo de medo do Joe Snow tomar o seu lugar e, ao mesmo tempo, tendo uma paixonite bem aguda e adolescente por ele, que a gente também não consegue explicar muito bem. Sua única filosofia construída na série, lá na quinta temporada, toda aquela ideia sobre quebrar a roda, foi rapidamente esquecida em Game of Thrones e substituída por uma outra visão muito mais simplista e podre. Se curve perante mim ou morra queimado. E essa é a Daenerys conquistadora que a gente vê na sétima e na oitava temporada. Não dá pra negar aqui que a Dani tem ótimos momentos em Game of Thrones. A primeira temporada dela é impecável e a terceira também guarda alguns dos seus melhores momentos, especialmente no arco lá em Astapor. Foi provavelmente nesses contextos que a gente aprendeu a gostar tanto da Daenerys. Pelo menos foi o caso pra mim. Porém, depois de ler os livros e ver o quão complexa é essa personagem e o quão interessantes são os arcos dela na história, é impossível não ficar extremamente desapontado com o que eles fizeram na série. No final, a história da Daenerys foi realmente uma tragédia. Tanto pra ela, quanto pros fãs. E antes da gente terminar, vale ressaltar que esse vídeo é uma opinião minha e é completamente baseada nessa ideia de comparar a Daenerys da série como a Daenerys dos livros, conforme eu já comentei. E eu tenho que avisar isso, porque toda vez que eu faço algum vídeo com uma crítica em Game of Thrones, vem um povo revoltado comentando coisas como quem você pensa que é pra falar mal de Got? Lava essa sua boca antes de falar da nossa Game of Thrones e por aí vai. Gente dizendo que eu não entendi a série ou usando aquele maravilhoso argumento, então vai lá e faz o melhor. Ótimo. É, como se eu não tivesse pensado nessa piada aí. Deu o nome do canal por conta disso. Parabéns, amigo. Bom, se você não conhece o canal, seria bom você dar uma olhada, porque eu sou o Thega Magaldi e aqui a gente fala exclusivamente de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, meu canal é dedicado completamente à obra do George R. R. Martin. Ou seja, eu gosto muito da série de Game of Thrones. É a minha série favorita, é uma série que mudou a minha vida e mesmo vendo muitos defeitos nela, pra mim ela tá anos-luz de qualquer outra série. Mas ela tem muitos problemas, especialmente no final, nas últimas temporadas. E criticar isso é ter senso crítico. Eu não acho que você precise concordar com a minha opinião, longe disso. Você só não pode achar que Game of Thrones é uma obra sagrada e imaculada e que ninguém é digno de fazer uma crítica pra ela. Isso não tem lógica nenhuma. E como eu disse no começo do vídeo, uma adaptação tem os seus próprios objetivos, limitações e particularidades. Ela nunca vai ser a obra original e nem precisa ser. Game of Thrones tem muitos e muitos e muitos acertos legais na adaptação, mas também tem muitos erros. Pra mim, Daenerys foi justamente um exemplo de um acerto no começo que se tornou um erro. E é totalmente justo comparar uma obra com a outra, porque, olha só, os livros são a base pra série e eles vão estar interligados pra todos sempre. E também, boa parte da minha comparação e crítica de Game of Thrones das temporadas finais não é em comparação com outras séries, e sim com a própria Game of Thrones. Se você pegar o começo de Game of Thrones e o final e comparar uma coisa com a outra, você vai ver que diminuiu muito a qualidade, né? Isso é quase que um consenso da crítica, da maior parte do público, mas ao mesmo tempo, se você gosta também das últimas temporadas, tá tudo bem. Você pode gostar. Eu acho que eu gosto. E talvez a expectativa também fosse muito alta na época, e hoje a gente tem uma visão ruim também baseada nessa expectativa. Talvez, vendo só a série pura e simplesmente sem ter essa expectativa toda, quem assiste a série atualmente, talvez nem consiga ver esse final tão ruim quanto nós, fãs que estávamos esperando por anos esse final, não encontramos, né? Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham da Daenerys da série, o que vocês acham da Daenerys dos livros e o que vocês acham dessa comparação entre o Daenerys da série e dos livros. E vale lembrar sempre também, que eu já disse isso algumas vezes, por mais que eu não goste muito dessa Targaryen-gogia, né? Que a ITBO força um pouquinho, que os fãs, né? A maior parte dos fãs também sofre em Game of Thrones. A Daenerys é, sim, a minha personagem favorita dos livros. Inclusive, eu comecei a assistir a série, comecei a ler os livros por conta dela, então é uma personagem muito especial pra mim. E, infelizmente, pra mim, na série, ela foi completamente nerfada, né? Quando diminui a qualidade da personagem. Mas é isso, uma pena. Mas deixei a sua opinião nos comentários. Também comente sobre qualquer outra coisa que você queira comentar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Cala Boca, Thiago. E, antes de mais nada, eu preciso explicar que esse vídeo é, sim, uma camp... Afinal, pensando na série, por que a Daenerys queria tanto... A Daenerys também é uma garota em chamas. Tecnicamente. Garota quente. Ela é cheia de dúvidas sobre quem ela realmente é e quem ela quer ser. Mas essas questões internas e problemáticas são deixadas em segundo plano. Vê se eu tô certo na câmera, que eu sinto que eu me mexi. Tanto que no quinto... Além disso, a série parece não saber... Como o George R. R. Martin já afirmou também, nos livros, os Targaryen não são a prova de fogo. Como o George R. R. Martin já afirmou, nos livros... Provavelmente o momento mais mágico da Daenerys depois da segunda... Depois da primeira... Provavelmente o momento mais mágico da Daenerys depois da primeira temporada é quando ela tá se vendo, né? Quanto tempo tá? Mesmo quando a Dani faz algo imbencionado... Toda a sua campanha de libertação da Baía dos Escravos, por exemplo, é inicial... Toda a sua campanha de libertação da Baía dos Escravos é inicialmente gloriosa. Toda a sua campanha... Caos completo pra região. Com uma... Travei? Nas crônicas, toda a sua camp... Ai, meu Deus, esse trecho tá difícil. É aquele trecho do empaque. Nas crônicas, toda a sua campanha de libertação da Baía dos Escravos é inicialmente gloriosa. Mas logo em seguida, traz muito... Ai, bem na hora, minha garganta falhou. Mas não é a garganta o problema. Quem é você que... Quem você pensa que é? Quase morri. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham da Daenerys da série e em comparação a Daenerys dos livros também. Por que você fica olhando? Diego, ela me levanta assim. Tô olhando. Eu tô... Por que ela tá olhando? Será que tá alguma coisa errada? Você me deixa com dúvidas? Por que você tá olhando o quadro? O que que tem? Eu não entendo o que tá escrito ali. Mayday... Mayday Oddby... Mayday Oddby... Mayday Oddby... Mayday Oddby... Mayday Oddby... As chances. Tipo, os números, as apostas, as porcentagens. Cala boca, Thiago, é cultura. Em inglês também. Desculpa, Diego. Vamos voltar.